Olá, pessoal. Muitas boas-vindas à nossa segunda aula da nossa disciplina de Economia e Mercado. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a evolução da economia. E aqui tem duas palavras importantes, porque economia, como a gente já discutiu bastante na aula passada, que é uma palavra com muitas nuances, ela diz respeito não apenas à atividade humana em si de produzir riqueza, mas também a esse desenvolvimento científico. E aqui a outra palavra que é particularmente importante para a aula de hoje é a palavra evolução. O que nos vem à mente quando nós falamos em evolução? Então, nós geralmente pensamos em um passar de tempo e um passar de tempo acompanhado de modificações. E é justamente um pouco disso que a gente vai tratar aqui hoje. Se na aula passada nós nos preocupamos em fazer o apontamento daqueles que são os conceitos mais basilares do que a gente tem consciência econômica, pelo menos atualmente, na aula de hoje nós vamos fazer uma varredura, ainda que bastante breve, do que é essa história da economia, para tentar entender, começar, na verdade, a entender como que tudo isso que a gente conhece como economia é o que nós conhecemos hoje. Então, aqui eu quero apresentar uma ideia para vocês, que é o objetivo realmente geral da aula. Como eu disse, o corte é fundamentalmente histórico. Lógico, né, gente? Toda vez que a gente fala de fazer uma aula com varredura histórica e uma aula com a duração da nossa aula, é evidente, a gente vai ter que fazer escolhas. E alguns assuntos aqui a gente vai abordar de maneira bastante rápida e bastante breve, como eu já adiantei. Mas o importante aqui é sensibilizar vocês para esse que é o objetivo, qual seja, entender como a ideia de economia evolui para uma teoria científica. E aqui, ainda que não seja isso, eu acho que vocês não têm que se preocupar em entender essa ideia, mas entender que, para a gente narrar a aula de hoje, ela é uma ideia muito importante. Essa evolução, como ela é feita por meio de paradigmas, tá? Quando eu falo paradigmas, a palavra paradigma a gente escuta em vários contextos, mas aqui eu estou me referindo a um contexto teórico bastante específico. Para quem nunca leu, está aí no slide a sugestão. Inclusive, eu sugiro fortemente que vocês leiam. É um livro publicado por um... Ele é físico, mas ele foi teórico também da ciência, Thomas Kuhn, que ele publicou esse livro que chama A Estrutura das Revoluções Científicas. É um livro... O livro em si é paradigmático, ele marcou a época, e até hoje ele suscita muitas discussões sobre filosofia da ciência. Mas qual que é a ideia, quando o Thomas Kuhn apresenta essa ideia de revolução científica? Basicamente, é você... Como que a ciência, de maneira genérica, tá? Não falando aqui especificamente da economia, mas uma ideia de ciência humana, genericamente, como que funciona? Você tem algum conjunto... Você tem um conjunto de práticas científicas que, no começo, elas não têm uma forma definida, Mas, com o passar do tempo, conforme a repetição dos experimentos, os resultados dessas repetições começam a indicar alguns resultados mais exitosos do que outros, começa a se formar, em torno desses procedimentos que têm sucesso, uma certa prática científica consolidada, com a qual, ou seja, poxa, se está funcionando e nós somos parte dessa comunidade científica, nós vamos, de maneira geral, nós vamos tentar seguir esse comportamento, esse procedimento científico que está funcionando. Só que, de tempos em tempos, ao mesmo tempo... Aliás, corrigindo. Ao mesmo tempo que acontece essa, de alguma forma, acomodação em torno desses procedimentos científicos, você sempre vai ter também, dentro dessa comunidade, alguns procedimentos de questionamento científico, algumas práticas científicas, que, de alguma forma, contestam essa que é a prática mais comum. E há de chegar um momento, e isso faz parte da ciência, essa que eu acho que é a parte mais interessante do argumento do Kuhn, há um certo momento em que essas práticas, que, a princípio, são marginais, elas começam a ganhar corpo, essa consideração começa a ganhar corpo, e muitas dessas práticas, que, a princípio, eram mistas como práticas não bem sucedidas, elas começam a tomar espaço, e elas, porventura, podem se formar em algum lugar de paradigma. Elas se instituírem com as práticas aceitas por aquela comunidade científica como as práticas mais adequadas. Lógico, né, gente? O cenário mais provável que a gente vai observar é qual é? Nenhuma teoria ocupa totalmente o lugar da outra. Essas práticas que se acontecem, aquela que é o paradigma científico do momento, de alguma forma elas vão se miscigenando, essas práticas consolidadas, e vão criando as novas práticas, que, com o passar do tempo, elas, sim, práticas que, com essa interação de práticas, muitas vezes, não, aliás, não mais às vezes divergentes, você vai criando novos procedimentos científicos. Isso é ciência, isso faz parte da ciência, e isso é saudável, tá? Vocês já tiveram, se não tiveram ainda, em algum momento vão percorrer do curso de vocês a disciplina de metodologia científica, e isso vai ficar muito claro, ou já ficou muito claro para vocês, que é parte da ciência você ter uma teoria consolidada e ter a contestação dela. É isso que faz a ciência se movimentar. Então, a varredura histórica que a gente vai fazer hoje a respeito da que economia, basicamente, é para entender como que esses paradigmas vão sendo contestados, e cada nova contestação vai acrescentando uma nova temática que, muitas vezes, não foi observada no início como uma temática importante, tá? Então, vamos começar bem lá atrás, de maneira bastante simplificada, com os primórdios, o que seriam as reflexões econômicas. Vejam, não estou falando aqui de ciência econômica, estou falando de reflexões econômicas. porque, na época, se a gente começa tratando aqui justamente da antiguidade clássica, você tem ideias econômicas. Por que ideias econômicas? Se você ler escritos do Xenofonte, do Platão, mas, principalmente, do Aristóteles, já existe muita referência a essa ideia da economia. Agora, não é... A gente não pode chamar de teoria econômica por aparente dita, por quê? A discussão versava, basicamente, pelas condições de troca entre pessoas vendedoras e pessoas compradores, e como esse circuito de trocas que se faz entre a pessoa, entre as pessoas, elas contribuíam ou não para a formação de um certo bem comum àquela comunidade. Então, quer dizer, a discussão, na verdade, ela tinha um fundo proeminente ético. Como o comportamento econômico pode ser uma peça constituinte de uma boa sociedade. Inclusive, eu deixo aqui uma sugestão de leitura para vocês. O capítulo 2, a dissertação do mestrado da professora Adriana Taboz, e que ela vai fazer uma discussão do que é o próprio tema, a palavra economia em grego, e o que ela significava dentro do contexto linguístico grego, para daí uma noção que se aproxima bem, como eu falei para vocês, o precaramento do que a gente tem em teoria econômica, mas que o Aristóteles chamava de crematística. Aí que ele fazia algumas discussões sobre trocas, até sobre moeda, alguma coisinha. Mas é um... Vocês achem isso facilmente, é só colocar no Google Scholar, ou mesmo se vocês jogarem no repositório da Unicamp, se eu não tenho enganado, foi onde ela defendeu a dissertação dela, vocês encontram facilmente esse texto. Muito bacana esse capítulo 2. E aí é que eu vou dar um salto, para a gente não se perder, para a gente não perder muito tempo nisso também, em divagações. Quando a gente chega lá na Idade Média, essa discussão, do ponto de vista de teoria econômica, ela não tem um avanço substancial, mas uma coisa acontece na Idade Média. Qual seja? Você tem, finalmente, um enclave entre o que é a filosofia escolástica, que era a filosofia, a forma de filosofia muito praticada pela igreja, em especial. Para quem não sabe, por exemplo, Santo Agostinho, são todos, é toda uma linhagem de filósofos que eram também religiosos, padres, enfim, pastores. e eles desenvolviam essa filosofia que é escolástica, que tinha considerações sobre o contexto religioso, filosófico do momento, mas herdava muito dessa crença científica, se a gente puder dizer assim, grega. Mas ela começa a entrar em conflito já a partir do século XVII com a filosofia cartesiana, filosofia desenvolvida pelo René Descartes, porque a ciência cartesiana começa a criar essa noção de que há corpo científico fora de uma consideração estritamente ética. Então a pergunta, o resultado, na verdade, que fica dessa discussão é essa pergunta que está aí no slide de vocês. Há ética na ciência e ciência na ética? Claro, essa não foi a pergunta do Descartes, não estou falando isso, mas a forma como ele fez a proposição de investigação científica, a dúvida cartesiana, como a gente faz, o cogito, deixou essa implicação no desenvolvimento científico que a gente vai observar depois. Então, inclusive, essa provocação é proposital porque ela atravessa as ciências de forma geral e, em particular, econômica. A gente não vai falar sobre isso hoje, mas se vocês pegarem texto, por exemplo, do Amartya Sen, que é um economista que já, inclusive, ganhou o Nobel da Economia. Os livros deles são todos voltados à relação de economia e ética e, principalmente, a preocupação de colocar a ética como objeto mesmo da economia. Então, isso é um ponto de conflito que começam ali, justamente, nesse primeiro embate que você tem dessa filosofia que é escolástica com a tradição filosófica cartesiana. E o que acontece também não por acaso por essa época nós começamos a observar também o movimento histórico do que é conhecido como mercantilismo. Quais são as quatro características fundamentais do mercantilismo? Para quem, lembrando lá nossas aulas de história do ensino médio. A primeira característica marcante, centralização do Estado, o que nessa época a gente geralmente nomeia como absolutismo. Era muito voltada a ideia de uma centralização do Estado em torno da figura do rei. E nessa mesma época o próprio acúmulo de metais era considerado sinônimo de riqueza. Quer dizer, não era o comércio que era a fonte da riqueza, era o resultado do comércio e se você conseguisse acumular metais com aquele comércio isso era sinal de riqueza e sinal de poder econômico para esse Estado que era absolutista. Lógico, associado a isso você tem o desenvolvimento do Estado absolutista, essa necessidade de fazer cofre realmente com recursos, metais, ouro, prato, para financiar principalmente as grandes navegações, que é a época da expansão ultramarina, a formação de colônias no extra-mar, aí nós temos o caso de Portugal, Espanha, como vocês já devem lembrar que estudaram nesse momento. Mas o detalhe é que é nesse movimento de fazer essas trocas comerciais e tentar acumular metal que aparece alguns assuntos que antes eles eram tratados de maneira muito geral, mas eles começam a ser tratados de forma particular. O funcionamento da moeda, o salário do trabalhador, como funciona esse comércio internacional, os termos de troca, se essa troca é vantajosa ou não, se a tributação, o que a coroa real está cobrando imposto, se é coerente ou não com essa prática mercantilista, enfim, isso começa a ganhar cor. Então, como eu já falei para vocês, o foco aqui dessa teoria era principalmente defender essa ideia de que o acúmulo de metais, ouro e prata em particular, era o sinônimo de riqueza e por isso que nós vamos ter como conclusão disso é que a prática do comércio mais um Estado dito forte, que realmente é um Estado que sustenta essa expansão ultramarina, que investe, que cria condições para que esses países façam essa expansão, isso é considerado a política econômica por excelência. E aí, volta na questão, vejam que noção de comércio é diferente, inclusive, da que nós temos hoje. O comércio, se a gente for levar à risca, o que seria a ideia de comércio que nós temos é uma pessoa está ofertando um produto por um preço que ela acha justo, que contempla os custos, o lucro dela e tudo mais, e outra pessoa ela compra dessa que está vendendo porque do ponto de vista dela, aquele preço que está embutido naquela mercadoria parece razoável para ela para atender as necessidades, a utilidade que ela tem. Só que, e aí, então, nessa situação a gente teria uma situação de ganha-ganha. Os dois lados estão ganhando, um está lucrando, o outro está comprando uma coisa que, se não houvesse aquele vendedor ele não teria condições de ter sozinho ou de produzir sozinho. Isso é muito diferente da noção de comércio que nós estamos falando daquele mercantilismo, porque a ideia aqui é realmente, olha, como que eu expolio esse que é o parceiro comercial para eu sair na vantagem e acumular? E é aqui que daí começa um outro movimento interessante e pela primeira vez nós assistimos o que é essa ideia de paradigma científico. Vou repetir, aqui eu estou forçando um pouco a barra, a gente ainda não tem uma ciência econômica, mas a forma de envolvimento entre a forma que toma o debate de alguma maneira ela começa a adiantar essa noção de paradigma. Por quê? Você tem um movimento na França em particular, lógico, essa escola depois as considerações dessa escola ela se estende e vai atingir a economia política inglesa no século XIX que é a mais proeminente para esse desenvolvimento teórico que a gente vai fazer hoje, mas na França tem um grupo de teóricos inclusive ligados ao iluminismo que vai propor a ideia de fisiocracia que se a gente for traduzido discriminar, fisiocracia do grego a gente vai ter uma ideia de governo da natureza. Então o que que esse governo da natureza na verdade é o porquê dessa proposta do governo da natureza? Porque é justamente sobre essa premissa de que é no comércio expoliativo que propunha do mercantilismo que você realmente vai fazer riqueza e é aqui que é o primeiro embate que é justamente nesse ponto que a fisiocracia vai discutir e falar olha, peraí os critérios de avaliação da riqueza do mercantilismo nós não concordamos por que nós não concordamos? Aí tem a obra principal que encabeça toda essa escola fisiocrática é o quadro econômico do François Quinet de 1759 que é a primeira tentativa realmente de sistematização econômica quando eu estou falando de sistematização é que ele realmente vai explorar olha, nós temos setores especializados em produzir em outros em circular em outros setores que são responsáveis só pelo consumo ou só pela transformação de produtos essa ideia de sistematização começa a aparecer aqui então vejam que a questão migra o comércio não é visto mais como só o comércio expoliativo em si como fonte de riqueza não o comércio é parte de um todo sistêmico econômico então ele tem que ser levado em consideração com decisões de produção também e aí o que aparece inclusive é aquilo que a gente conversou na semana passada inclusive sobre aquela ideia de fluxo circular de renda ela começa aqui a aparecer e aí eu tenho um detalhe bastante importante quando a gente fala sistematização cuidado isso é uma abstração que o Kenner propõe como tudo que a gente fala em teoria abstrações é justamente como que a economia nos seus primórdios aqui como ciência ela foi capaz de acatar dentro das suas investigações essas que são abstrações para poder fazer desenvolver o debate teórico e não realmente fazer uma sugestão de prática política mesmo econômica propriamente dita que é um dos conflitos típicos de uma ciência como a gente disse que é o caso da ciência econômica é uma ciência social faz parte mas aqui essas abstrações são para fazer justamente movimentar essas ideias sobre produção circulação da riqueza e aí uma das consequências do desenvolvimento teórico do Kenner é que ele propõe uma liberdade à natureza e à circulação cuidado tá gente aqui quando eu estou falando liberdade não é liberdade política como a gente muitas vezes discute hoje aqui eu estou falando de liberdade no sentido de deixar que os próprios fluxos da natureza as forças produtivas da natureza e sua relação com a transformação humana esses próprios fluxos definam como que vai ser distribuída a riqueza então você não precisa ir lá espoliar o seu vizinho para acumular metal tirar entre aspas como se você estivesse roubando o metal dele não é esse o ponto a ideia é você entender quais são esses fluxos e que a fonte da riqueza não é essa espoliação da moeda e sim a produção que a natureza nos provém como recurso natural então lógico a ideia naturalmente o que a fisiocracia deixou como legado é que a agricultura a terra propriamente dito é a fonte da riqueza esse aqui é o quadro do QNÉ vocês encontram facilmente na internet é só colocar lá quadro econômico mas vejam o que eu queria chamar a atenção para vocês do quadro vejam como ele faz esses apontamentos esses pontilhados para justamente como ele lembra esses pontilhados lembra aquele fluxo circular de renda que a gente viu um esquema gráfico na aula passada também porque não não é não é coincidência tá gente realmente nós estamos falando aqui de fluxo circular de renda pela primeira vez tá e aqui que é realmente interessante porque o que é fisiocracia qual que é a maior realmente contribuição da fisiocracia para a história da ciência econômica não é nem tanto a fisiocracia como solução da discussão econômica mas o que ela deixou como eu já disse de legado o principal legado dela é ter deixado do centro do que seria a formação dessa que é a escola clássica de economia ou economia clássica né e aqui eu tenho um quadro que eu estou apresentando para vocês os autores mais destacados dessa época clássica da economia e as principais obras de viés econômico que eles publicaram tá porque vejam todos esses autores aqui eles publicaram obras que falavam de economia que falavam de moral que falavam de política que falavam até de astronomia como é o caso do Adam Smith e lógico se você for fazer uma apreciação desses autores correta você tem que levar em consideração tudo que eles produziram mas para a gente entender essa noção de paradigma que é a nossa proposta de hoje eu estou apontando aqui só os livros que estão mais associados com essa formação de um paradigma econômico como eu adiantei para vocês então os autores e as obras principais são esses que estão no quadro o Adam Smith e a riqueza das ações que ele publica em 1776 o David Ricardo que publica em 1817 princípios de economia política e tributação o Thomas Maltz que publicou princípios de economia em 1820 mas na verdade a principal obra dele que já começa a ter alguma varredura de temas econômicos são os ensaios sobre a população a gente vai falar um pouquinho deles daqui a pouco e o Marx também que muita gente surpreende às vezes vê ele no meio da economia clássica que ele publica em 1867 ele publica já bem depois não por acaso o livro principal dele como vocês já devem conhecer é O Capital mas o subtítulo muitas vezes as pessoas não lembram qual é é O Capital crítica da economia política que é justamente o que ele está com esse título esse subtítulo e subtítulo o que ele está querendo avisar para o leitor que é com esses autores clássicos que ele vai dialogar com esses autores da tradição da economia política a gente vai falar mais um pouquinho sobre ele daqui a pouco vamos primeiro a gente se concentrar no Adam Smith que é muitas vezes chamado o pai da economia como vocês já foram o rótulo é um pouco vulgar mas eu acho que é razoável a gente pensar o Adam Smith como o principal expoente nessa movimentação da economia na direção de ciência isso é bastante adequado falar de pai da economia é um pouco vulgarizado mas vamos reconhecer de fato que a importância dele é capital para essa hora da economia a primeira assunção que o Adam Smith faz que é muito interessante é a questão da divisão do trabalho e da especialização decorrente dessa divisão porque vejam o que ele vai fazer a análise dele começa justamente por aí para ele destacar que o processo de produção é resultado do esforço humano então ele destaca o próprio exercício e a divisão do trabalho mesmo humano como a fonte de produção da riqueza veja ele não está discordando dos fisiocratos que apontavam a natureza como fonte de riqueza sim mas é só a riqueza provida pela natureza em posse do trabalho humano que pode ser de fato considerada riqueza então aqui ele já admite o argumento fisiocrático mas negando admite negando a validade dele como condição única na verdade na verdade não a natureza é parte desse processo de divisão do trabalho inclusive ele faz é a primeira vez que a gente assiste a diferenciação do que é um valor de uso e um valor de troca quer dizer você tem uma utilidade do bem para aquele que possui a mercadoria ou a forma como a pessoa está usando e outro que é o valor de troca que é o valor assumido pelas condições de negociação naquele tipo de sociedade com que você está trabalhando e aí associada a essa questão da divisão do trabalho imediatamente o Adam Smith salta para a proposição para a defesa do livre comércio e da impessoalidade associada a esse livre comércio porque aqui ele já está em 1776 ele já está começando a assistir a formação de sociedades com organização mais complexa com realmente divisão do trabalho é o começo das indústrias é o começo do aparecimento do Estado mais burocraticamente organizado você já tem já começa a ver com mais força a separação de Estado e de Igreja religião ou política então o que ele vai fazer pronto se essas sociedades estão ficando mais complexas vai ter que ter algum tipo de sinal regulador dessas relações se não é mais religião se não é mais as tradições de maneira geral o que será que agora está ocupando o lugar disso é justamente essa impessoalidade envolvida nessas transações comerciais e aí que entra a questão e essa certamente vocês já escutaram falar que é do interesse próprio e da mão invisível que essa de fato é uma discussão extremamente vulgarizada a respeito da Dan Smith porque é como se a mão invisível fosse eu sendo o mais egoísta possível todo mundo vai se dar bem não é isso o argumento o argumento da Dan Smith que é muito mais complexo que isso é nós enquanto pessoas que temos uma cognição limitada nós não conseguimos saber de tudo sobre tudo sobre todos a todo momento é impossível então nós tendemos a nos concentrar a nossa atenção o nosso interesse nos assuntos que nos são próprios e na daqueles que nos são mais próximos familiares amigos enfim há um ciclo concêntrico em torno do que é o nosso interesse é buscando esse interesse até mesmo porque eu não consigo saber qual que é o interesse específico de uma pessoa que vive na China é esse que é o argumento dele é na busca desse meu interesse que eu me esforço nesse processo de divisão do trabalho por melhorar minha condição e nesse esforço por melhorar minha condição é que há uma certa mão invisível que vai fazer coincidir esse esforço coletivo na direção de uma situação geral mais favorável é essa a ideia de mão invisível vejo que é totalmente diferente da ideia de egoísmo não eu vou realmente ali vou sacanear meu pai e minha mãe para pegar o dinheiro deles não exatamente o contrário disso e aí a conclusão principal e essa realmente é a que vai ficar e a gente vai discutir ela mais até o final da aula a assunção da Dan Smith juntando tudo isso o trabalho é a origem do valor quer dizer o preço real da mercadoria o que está em o que define o valor daquela mercadoria é o trabalho são as relações de trabalho e a forma como elas se transmitem para a produção propriamente dita da mercadoria e para essa negociação feita no mercado ele tem inclusive uma citação muito curiosa na riqueza das nações que ele diz assim o preço real o preço real de cada coisa é o trabalho e o incômodo que custa a sua aquisição o valor de cada coisa para a pessoa que a adquiriu e a deseja vender ou trocá-la por qualquer outra coisa é o trabalho e o incômodo que a pessoa pode poupar a si mesma e pode impor aos outros então quer dizer tem uma coisa que eu consigo fazer bem outra não tanto outra me incomoda essa aqui não essa aqui incomoda então eu vou trocar esse meu incômodo isso que é um incômodo para mim talvez não seja incômodo para o outro é isso é a divisão de trabalho é esse o valor de troca é isso que dá o valor às mercadorias então é o meu trabalho é aquilo no que eu sou mais experiente e que eu consigo fornecer de valor para aquele com quem eu vou trocar aí nós temos aqui eu coloquei o Thomas Malthus aqui porque ele publica como eu falei para vocês o princípio da economia dele vem depois o princípio do Ricardo mas a primeira obra dele é de 1798 que é o ensaio sobre a população ele revise em 1803 faz uma bela revisão inclusive do ensaio mas o que é interessante do Malthus por hora é que ele é um autor que vai começar a fazer interrogações sobre essa tendência otimista que é do período luminista industrial o Adam Smith não é exatamente otimista mas ele tinha essa crença de que conforme a economia crescesse as pessoas se empenhassem nessa divisão do trabalho nessa divisão do trabalho a tendência era que as nações produzissem mais riqueza e as pessoas de forma geral elas também teriam mais acesso a esse circuito de transformação e distribuição da riqueza que é um circuito que ele considera virtuoso virtuoso em que sentido de criar virtudes de trabalho virtudes do livre comércio e o Thomas Malthus começa a fazer interrogações sobre essa tendência será que a coisa é tão virtuosa assim mesmo ele lógico ele ataca o Smith mas não diretamente mas ele ataca essa ideia principalmente de crescimento por quê? o maior incômodo do Malthus é com a herança iluminista de que o ser humano tende naturalmente ao progresso então ele está vendo o contexto inglês no começo da revolução industrial com uma massa pauperizada morrendo de fome pessoas que moram em cortiços que moram em 30 famílias que falecem com 30 32 anos de idade enfim com filhos desnutridos é isso que ele está assistindo então ele começa lá pô se eu acho que o ser humano principalmente o ser humano vivendo em economia e trocando mercadorias acho que não necessariamente ele vai produzir progresso ele produz miséria também produz vício e aí ele vai ao longo das edições ele vai se aproximando da discussão propriamente dita de economia mas apoiado principalmente num argumento que vocês certamente conhecem de que a população aumenta exponencialmente mas a produção de alimentos a capacidade da natureza fornecer meios para essa essa sobrevivência ela é aritmeticamente ilimitada então quer dizer você se essas curvas se estenderem no tempo você sempre vai ter a população crescer numa taxa muito mais elevada do que a taxa de produção de alimentos e aquele o Malts é bastante atacado até hoje porque ele não considerou os avanços tecnológicos na agricultura coisa e tal ok realmente está certo porque a gente sabe que a produção de alimentos vem aumentando significativamente mas o ponto dele qual é? é que nesse ambiente teórico econômico você não gera sua riqueza e também não gera sua virtude mas você se não tiver uma observação clara do contexto das circunstâncias você vai admitir como virtuoso um circuito de negociações que também pode produzir miséria e vício então essa interrogação principalmente então o Malts na verdade a participação dele nessa hora do pensamento econômico é nesse sentido muito mais negativa do que positiva lembra eu falei para vocês do paradigma que fica lá do lado de fora é aquela interrogação que fica olha é como se ele estivesse falando o Adam Smith não está errado mas tem uma coisa que está me incomodando e esse incômodo ele vai de alguma forma se transferindo a considerações teóricas posteriores até chegar num ponto como é o que a gente conhece hoje que a gente reconhece que nós temos condições tecnológicas de fornecer alimento para todo mundo mas nós sabemos muito bem que uma economia totalmente autorregulada ela tem consequências também muitas vezes de não fazer a melhor distribuição possível então aí essa interrogação principalmente que o Maltes deixa para quem virá depois inclusive uma pessoa que era extremamente amiga amiga pessoal realmente do Maltes e que é o teórico alguns consideram ele o teórico mais importante para o desenvolvimento do que uma teoria propriamente desde econômica que é o David Ricardo que ele publica como eu disse para vocês em 1817 o princípio de economia política e tributação e aqui se vocês lerem o livro aliás recomendo fortemente que vocês pelo menos é uma passada na introdução vocês vão ver que o jeito que o Ricardo apresenta o livro é totalmente diferente dos outros autores o raciocínio dele é muito mais dedutivo é muito mais baseado na lógica é muito mais próximo de um arrazoamento realmente científico eu vou fazer uma proposta de hipótese confrontar ela com outra situação e ver se ela se confirma ou não é aqui que a gente começa a ver esse raciocínio como eu falei dedutivo lógico dentro do campo da economia algo muito próximo às vezes até a lei da física o Ricardo em alguns momentos ele se aproxima bastante de uma ideia de física newtoniana das coisas de alguma forma elas se ajustam conforme leis físicas realmente e aí que ele faz a proposta de que são os conceitos acho que mais importantes do Ricardo renda juros e lucro mas ele vai propor isso como categorias abstratas o que quer dizer com categorias abstratas ele vai tirar esse tipo de consideração da forma como por exemplo qual que é a prática de cobrança de juros do agiota inglês no século XIX não é isso que o Ricardo está discutindo ele está discutindo o comportamento da taxa de juros de maneira abstrata conforme condições econômicas também abstratas por isso que ele vai fazendo cenários hipotéticos para ir testando olha como a renda dos juros e lucros eles vão se relacionando com categorias abstratas eu por enquanto e ele nunca fez isso em vida pelo menos ele faleceu bastante jovem ele nunca fez uma consideração sobre qual que seria a interação dessas categorias abstratas já num certo contexto sócio político econômico específico por exemplo ele nunca pegou a condição dos trabalhadores em Londres e explicou como que interage a renda do lucro e os juros naquele contexto não mas ele faz um arrasoamento abstrato mas o que ele pega o que ele assume do Smith isso ele não abandona é a ideia do trabalho como fonte do valor então a ideia dele assim como o Smith fez ele não apoia a ideia dele de valor como decorrência da utilidade que aquela pessoa atribuiu ao produto não o trabalho esse envolvimento da divisão do trabalho das trocas que de fato cria o valor nisso ele segue o Smith aliás segue o Smith com bastante veemenso e vai ser como a gente vai ver daqui a pouco o maior ponto de contraposição ao desenvolvimento teórico econômico posterior mas tem uma coisa também que o Ricardo deixa de interessante mesmo que ele esteja fazendo uma discussão abstrata ele reconhece que essas categorias que ele fez que ele propôs econômicas elas elas estão relacionadas com campos de interesse então você tem conflitos de interesse entre o que é o lucro e o que é o salário entre o que é a renda da terra e o que é a renda do industrial então ele reconhece que você tem essa contraposição de interesse ainda que ele não esteja pensando numa categoria em particular por exemplo o proprietário de terras de Londres o proprietário de indústrias de Manchester não ele não está fazendo isso mas ele reconhece que existe esse conflito que esse conflito de alguma forma ele é ele que configura a relação entre essas categorias que são abstratas então ele vai pela primeira vez sugerir o Adam Smith tem um pouco disso mas de uma forma diferente não cabe a gente discutir aqui mas o Ricardo ele deixa mais evidente que você tem forças de mercado e relações de produção como uma coisa só interagindo para produzir e aí é interessante que por mais que ele tenha feito então uma proposta de ciência como algo mais teórico mais abstrato ele acata de certa forma mesmo que abstratamente um problema de repercussão prática que é conflito de interesse interesse é uma coisa prática e é desse gancho que nós vamos ver justamente nascer a discussão do Karl Marx o Marx é muito conhecido mais conhecido pela publicação do Manifesto Comunista dele que ele faz em 1848 é uma obra bem panfletária voltada realmente para o campo político mas onde a contribuição substancial que o Marx deixou a teoria política e a social dele é importante mas é no trabalho econômico dele que ele deixou as sementes mais frutíferas para o que vê essa teoria econômica depois seja a teoria econômica mainstream como a gente vai discutir que é a teoria econômica que é a prática consolidada é o paradigma consolidado seja para uma teoria econômica mais crítica mais à esquerda mais à direita não gosto muito dessa terminologia mas se você se facilitar vocês podem pensar assim então aí que a coisa interessante que de um ponto de vista estritamente teórico o Marx ele é alinhado à economia clássica ainda que ele esteja alinhado e seja crítico à economia política clássica quer dizer olha eu estou reconhecendo a validade desses argumentos tanto que é a partir deles que eu vou discutir então aqui a gente tem um experimento explícito de contestação de paradigma ele está reconhecendo que há um paradigma e que ele está contestando esse paradigma realmente é uma prática científica que tem uma razão de ser e é isso que eu vou discutir então a teoria do valor por exemplo que o Adam Smith e o Ricardo assumem é a peça conceitual mais importante para a discussão que o Marx vai fazer no Capital lógico ele vai divergir bastante dos dois principalmente com relação ao papel da história nas considerações históricas nas considerações teóricas porque o Adam Smith ele faz alguns apontamentos históricos mas o livro do Regas de Nações não é um livro de história é um livro de debate com as correntes mercantilistas fisiocráticas que antecederam o Adam Smith e o Ricardo não é histórico mesmo ele não vai falar nenhum episódio histórico ele não vai tentar emergir aquela discussão no momento que ele está vivendo o Marx pelo contrário vai pegar a discussão e colocar dentro do que ele está vendo e justamente ele vai tentar dar essa perspectiva histórica para a ciência econômica ainda que ele não nomeie como ciência econômica é o que ele está tentando fazer dar uma perspectiva histórica para a ideia da economia então e aí qual que é a transformação que ele faz nesse caminho que ainda que ele reconheça a teoria do valor que é o trabalho que é a fonte do valor falta reconhecer que o trabalho é uma atividade sobretudo social e não econômica quer dizer as relações de trabalho esses conflitos de interesse eles não acontecem apenas porque existe uma divergência de interesse do ponto de vista econômico mas porque existe uma divergência de interesse da própria participação social dessas 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 classes tá inclusive ele vai falar um ponto também ele falou olha esse que é o sistema que nós conhecemos hoje como capitalismo é um dentre muitos que poderiam ter acontecido por circunstâncias históricas inúmeras o sistema que nós temos hoje econômico é esse mas poderia não ser e é parte desse reconhecimento que tem que de alguma maneira ser absorvido pela economia coisa que os outros economistas clássicos de fato não fizeram tá pensar numa possibilidade alternativa da economia outra crítica que é muito importante que o Marx faz é ao capital como uma forma universal né então sobretudo ele vai criticar essa ideia de barganha que de alguma forma o termo barganha é ruim gente mas eu acho que é mais para facilitar a nossa apreciação era um pouco que o Smith estava falando a pessoa vai no mercado realmente para fazer uma troca dos interesses uma barganha e ele vai focar no poder de classe quer dizer é a participação de cada classe no processo de produção que vai definir qual que é o poder de fato que ela tem no mercado não é a negociação livre negociação que vai definir qual é a forma do capital e sim a participação daquela pessoa como proprietário ou como trabalhador que tem que vender a sua mão de obra para aquele proprietário do meio de produção essa é a crítica principal que ele vai fazer e aí como eu disse ele assume que o trabalho é a fonte do valor mas ele vai reconhecer aliado a isso a interdependência social que você tem nesse modo capitalista de produção e que existe duas categorias um pouco diferentes que é o trabalho útil e o trabalho abstrato quer dizer não é que ele está querendo dizer que existe um trabalho que seja inútil não é isso a questão é para que ou para quem eu vou trabalhar então do ponto de vista da pessoa que é proprietária dos meios de produção ou capitalista como ele chama interessa o que ele vai produzir de valor e o que ele vai absorver de excedente como é que chama de mais valia a pessoa trabalha cinco horas para ela cinco horas são suficientes para a pessoa produzir x tantos mercadorias só que ela trabalha oito horas por dia o que são essas três horas a mais é esse excedente que o capitalista ele absorve da pessoa que é empregada dele e o trabalho abstrato quando ele fala trabalho abstrato ele está pensando como a própria substância constitutiva desse que é o sistema capitalista algo que vai refletir a essência das relações de produção como que as pessoas se relacionam em sociedade mesmo então é justamente essa dinâmica que ele tenta concentrar a atenção infelizmente não tem como se prolongar um pouquinho mais aqui mas aí o que você vê pela primeira vez aí aqui a coisa já começa a tomar forma de paradigma e contestação de paradigma você tem essa que é considerada revolução o termo revolução aqui é ruim também porque no fundo que os marginalistas vão fazer eles vão avançar nas discussões que antecederam eles então não é propriamente uma revolução eles não estão desconstruindo o que foi feito antes mas eles vão fazer uma contestação do que são essas premissas desses economistas anteriores e muitas vezes as pessoas identificam isso como a escola neoclássica economia neoclássica e cuidado com esse termo gente porque economia neoclássica diz respeito a essa forma de reflexão que começou a privilegiar aspectos estritamente econômicos da discussão então você tem representação de economia neoclássica até os dias de hoje então não são só os marginalistas que são neoclássicos não os marginalistas também são neoclássicos eles começam a fazer aparecer essa ideia de uma economia neoclássica mas não são só eles esse é um quadro resumo com os autores os principais autores das obras dele mas aí o que eu quero destacar para vocês é que uma das principais uma das principais práticas que é proposta pelos marginalistas é eles vão prolongar o raciocínio matemático na economia afinal eles chegaram num impasse porque se o Ricardo o Marx reconheceram que existia esse conflito e que conflitos inconciliáveis então como que você vai fazer do campo teórico para essas categorias se relacionarem de uma maneira harmônica produzida em fato ciência então eles resolveram por bem estender esse raciocínio matemático que é mais abstrato que é mais dedutivo lógico para ver se eles conseguiam chegar a algum tipo de solução estritamente econômica então a coisa ela vai se afastando do social a economia começa a estabelecer com as considerações sobre sociedade uma relação indireta antes era direta no Adesmit é direta no Ricardo ainda que ele não discuta isso é direto no Marx é muito direto mas nos marginalistas já não o Alfred Marx eu deixei aqui um asterisco porque o dele é um caso um pouco mais complicado ele usa o raciocínio matemático ao mesmo tempo que ele reconhece esse valor social da economia mas ele de alguma forma ele contribui muito para essa revolução marginalista que são esses autores que eu deixei aqui na tela para vocês mas é o que eu quero resumir para vocês quais são os principais inovações teóricas que os marginalistas propõem primeiro foco na ideia de margem que são alterações unitárias em unidades adicionais que são de fato objetos de saúde da economia a variação por exemplo de utilidade que você tem para a pessoa no consumo de uma unidade adicional de um certo produto qual que é a utilidade marginal a utilidade à margem desse consumo outra premissa extremamente importante dos marginalistas é que eles assumem de uma vez por todas que o comportamento econômico ele é perfeitamente racional quer dizer todo mundo é dotado de capacidade mais suficiente para equilibrar o que é presente e futuro então se a pessoa tem um comportamento errático se ela decide diferente de todo mundo pode até acontecer mas a tendência é que com o tempo esse comportamento ele vai se frustrando e a pessoa pare de agir assim e ela se de alguma forma ela se conforma ao comportamento tido como racional eles vão evidente o nível analítico que eles vão assumir é micro é aqui que a gente começa entre aspas apareceu o surgimento da microeconomia que eles vão focar a análise deles no âmbito individual das decisões e os agregados econômicos seriam apenas a soma das partes dessas decisões que são individuais e eles vão refutar logicamente essa que é a abordagem histórica eles vão apostar no que é o método abstrato lógico dedutivo mesmo a outra premissa extremamente importante eles vão assumir que todo mercado tem livre concorrência quer dizer quem delimita o funcionamento do mercado é a pessoa que está demandando que está querendo comprar quanto mais gente querendo comprar determinada coisa mais gente disposta a fornecer quanto menos gente disposta a demandar comprar aquilo menos gente também disposta a fornecer aquilo então tem uma livre concorrência eles vão também estudar a forma de estudo deles é o estudo de condições equilíbrio sempre eles não vão focar atenção no que pode desequilibrar o desequilibrio é considerado o erro o desvio o que eles querem é justamente o padrão para o qual esses desvios tendem a se agrupar tendem a se alinhar e eles tem uma posição mais enfática contra a regulação centralizada até quando eu falo regulação centralizada foi proposital para vocês não confundirem com negação da regulação estatal ou negação do estado não é esse o ponto a questão é que como eles assumem que o comportamento econômico de cada pessoa é totalmente racional qualquer tipo de influência externa atrapalha essa capacidade dedutiva racional individual então quando a gente fala de economia a atuação dos agentes econômicos centralizados estado instituições em geral elas tem que ser a menos invasivas possíveis para preservar essa que é a capacidade individual que era inclusive um argumento bastante caro também para a da Smith que eu acabei esquecendo de comentar e aí qual que é o encaminhamento propriamente dito científico que os marginalistas vão fazer são duas consequências principais primeiro a economia que vai adquirir de fato o aspecto de teoria quer dizer ela vai usar um conjunto de axiomas que são as verdades científicas são essas verdades que vão levar a conclusões próprias do que é o funcionamento econômico então elas independem de uma condução política independem de uma ação orientada de alguém não existem comportamentos tipicamente econômicos que vão conduzir a certas conclusões também tipicamente econômicas e o mercado afinal que se torna a variável fundamental então é a capacidade humana de decidir nesse processo de negociação que vai se tornar a variável fundamental e aí nós chegamos ao ponto finalmente de definir o que aconteceu do ponto de vista de paradigma aqui o paradigma é justamente sobre qual determinação do valor e o que isso representa como rumo para a evolução do que a ciência econômica que é o lado esquerdo da tela de vocês eu vou deixar o que é o valor trabalho que é o que vem da economia clássica que segundo a definição desses autores lógico cada autor tem uma apreciação específica do tema mas de maneira geral o que a gente pode dizer da ideia de valor trabalho que o valor nesse caso é definido pelos processos incorporados ao objeto produzido a mercadoria através de relações de trabalho entre aquele que detém o capital os meios de produção e aquele que trabalha sob seu comando o Marx é mais crítico dessa relação como a gente viu mas todos admitem que existe essa disparidade uma pessoa que detém os meios de produção e outra que não detém então nesse sentido o objeto econômico ele vai aparecer enquanto uma expressão coletiva pois é um valor que se estabelece a partir de relações sociais e do lado direito da tela eu deixo o que é o valor utilidade que é afinal a ideia de valor que está contida na discussão dos marginalistas que é um valor definido pelos parâmetros de consumo das pessoas dos sujeitos que refletem a sua renda suas preferências poder de compra e aí o objeto econômico ele não é mais coletivo como era no valor de trabalho ele é agora fruto de uma expressão individual das preferências individuais e o valor se estabelece como um campo de relações que não é social mas é informacional via sistema de preços o preço é uma informação qual informação que eu estou lendo no mercado o preço não é a barganha o que eu estou negociando diretamente com a pessoa e a forma como isso está contém relações sociais não é como o sistema de preço se comporta é como que eu faço a leitura desse sistema de preço e aí a segunda conclusão que a gente tira disso é a segunda contraposição que a gente tira disso é de um lado o valor trabalho vai admitir que o valor de um bem é intrínseco quer dizer esse valor vai se formar de acordo com a incorporação dos fatores produtivos capital e por consequência o preço dos produtos é definido de acordo com os custos daquele que está produzindo e pelo lado do valor utilidade o valor do bem é definido extrinsicamente porque extrinsicamente e não intrínsecamente e vai se formar de acordo com a incorporação dos comportamentos humanos como a gente falou hábito preferência poder de compra e por consequência o preço do produto é definido de acordo com a renda daquele que vai consumir e não das relações associadas envolvidas na concepção daquele produto então se a gente teve que fazer uma apresentação bastante resumida do que acontece eu deixei essa apresentação gráfica para vocês entenderem melhor é que na teoria do valor trabalho que está à esquerda da tela de vocês as classes sociais as relações sociais o envolvimento entre os diferentes atores sociais que são as pessoinhas que vocês estão vendo e as setinhas azuis ligando elas estão ligadas ao que é diretamente ligadas ao que é o setor produtivo elas estão diretamente ligadas ao que é a concepção da mercadoria diretamente ligadas ao crescimento econômico e diretamente ligadas à distribuição da riqueza então a economia em consciência por isso que tem esse colchete embaixo mais largo a economia vai admitir como exata todo esse conjunto de relações o valor utilidade vai mudar ele vai focar por isso que ele começa a adquirir de fato uma característica de teoria realmente ele vai focar onde? ele vai focar você tem as relações sociais de um lado eles não são também ignorantes para admitir que não existem relações sociais sim, elas existem só que existem as relações sociais de um lado e existem as condições de produção dos produtos das mercadorias de outro e aí é sobre essa relação entre essas duas instâncias mercadoria e pessoas que a economia vai fazer vai enfocar então tem esse colchete mais estreitinho vocês estão vendo laranja aqui é só sobre esse miolinho das relações e aqui de fato se forma um paradigma científico que vai definir o que é ciência econômica você vai definir um programa de pesquisa efetivamente em torno de um objeto que é divergente você tem correntes divergentes a respeito do que é o conceito principal que é a determinação do valor só que aí a gente vai entrar novamente no tema do que é o paradigma essa ideia marginalista ela toma corpo o que você tem a dizer os avanços teóricos na economia no começo do século XX não são tão substanciais você tem autores muito importantes mas cada um geralmente faz um desenvolvimento eles focam atenção em um desenvolvimento específico mais importante você não tem uma formação de uma grande escola de pensamento econômico só que acontece a história se manifesta né gente porque em 1914 você vê eclodir a primeira guerra mundial logo a seguir relacionada a ela você vê o crescimento da bolsa de Nova York em 1929 decorrente desse crescimento da bolsa você tem uma crise inflacionária e o surgimento de um desemprego massivo generalizado nas economias ditas centrais europeias norte-americanas não somente por isso mas também e talvez principalmente por isso você assiste a eclosão da segunda guerra mundial e aí você de uma vez como consequência da segunda guerra mundial você vê um esgotamento não apenas social humano porque muita gente morreu durante esses conflitos mas você vê um esgotamento desse ideal que é o autorregulador da economia que é um pouco esse ideal que a revolução marginalista se preocupou em construir por quê? porque as circunstâncias elas se provaram mais fortes do que esse aporte teórico não é que isso é errado que os marginalistas falaram o problema é que você tem uma certa circunstância histórica e desse ponto de vista eu acho que o Marx realmente ele tem razão em fazer esse apontamento você tem que prestar atenção no que está acontecendo historicamente para você fazer uma abordagem econômica adequada então esse ideal nesse momento histórico em particular esse ideal autorregulador que a economia mesmo ela vai tender o equilíbrio ele se esgota e ele se esgotando a gente vai ver surgir uma figura que é fundamental nessa hora da economia que é o John Maynard Keynes ele vai publicar em 1936 não por acaso entre as duas guerras mundiais a teoria geral do emprego do juros e da moeda o Keynes vai acompanhar vocês bastante ao longo de todos os textos que vocês forem ler de economia sempre vocês vão cruzar com o nome dele e não é por acaso por quê? veja que as cinco principais prerrogativas da teoria keynesiana são essas que estão no slide de vocês primeiro a ênfase dele agora é nos agregados ao surgimento do que a gente vai nomear de macroeconomia foca no comportamento agregado então as decisões que são individuais elas são importantes claro mas a tendência é que elas se diluam nos comportamentos que são os comportamentos tidos como gerais que é o comportamento que o Keynes em muitos momentos chama de comportamento de manada outra coisa que ele vai destacar é a noção de demanda efetiva então quer dizer não há uma tendência natural de que tudo que a pessoa queira comprar alguém está disposto a fornecer não pelo contrário inclusive o que ele assistiu durante o Entreguerras foi esse desemprego massivo porque as empresas não estavam mais dispostas a produzir na mesma quantidade que as pessoas estavam dispostas a comprar então a demanda que de fato tem que ser observada é efetiva quais são as condições de emprego juros e moeda que vão definir as condições de oferta e por conseguinte como que essa demanda vai qual que é a demanda efetiva que você proporciona com a interação desses três fatores emprego juros e moedas e outra coisa muito importante que também o Keynes vai assumir que não há nenhuma tendência a equilíbrio mas sim a instabilidade por quê? porque as decisões produtivas e as decisões de consumo elas são deslocadas no tempo a decisão de produzir é hoje e a de consumir está distante no tempo então dificilmente vai coincidir o aporte dessas decisões vai coincidir então nesse espaço entre decisões você vai ver surgir naturalmente a instabilidade porque não coincide a circunstância que estava no momento da decisão da produção não é a mesma circunstância no momento da decisão de consumir então há uma tendência natural a instabilidade e é justamente por isso que você tem uma tendência você não que é o que os marginalistas também admitiam você não tem uma tendência a flexibilização de salários pelo contrário a tendência que os salários sejam inflexíveis e que você tenha como alternativa mais provável não negociação salarial mas demissão e aí justamente por isso que você vê aparecer a importância do preço não mais apenas como um sinalizador mas como uma uma variável de decisão econômica mesmo e aí que você vê assistir justamente ao aparecimento da inflação porque se você tem esse deslocamento temporal entre decisão de produzir de consumir e ter emprego e tudo mais os preços tendem a ser antecipados eu vou cobrar hoje um preço que é provavelmente o preço que vai cobrir a circunstância daqui dois três cinco anos então você tem uma tendência então você tem na verdade como característica geral uma inflexibilidade do nível de salários mas também uma tendência a essa inflação ao nível de preço se elevar e é justamente por tudo isso que o Keynes ele é adepto e que as políticas fiscais e monetárias e aí vi Estado ele é bastante explícito elas devem ser ativas então o Estado ele volta a ocupar agora um papel realmente central mas como agente de ajustes de expectativas e aí é importante porque o que acontece o Keynes está negando o avanço teórico que a revolução marginal propôs muito pelo contrário o que ele faz é justamente assumir que existe uma relação entre economia e bem-estar e justamente por isso que a economia tem que ser estudada como ciência e aí quer dizer é uma ação política que seja orientada pela economia que é capaz de pôr fim as situações de crise que são naturais do sistema então nessa era keynesiano que a gente assiste é justamente o esgotamento daqueles modelos econômicos em vigência e aí o Keynes insiste nessa aplicação sistemática da economia para viabilizar como consequência de uma aplicação sistemática da economia o bem-estar social e aí as duas funções que a teoria keynesiana vai privilegiar bem diferente do que era antes são as funções estatais de estabilização e distribuição justamente para você prevenir que aconteçam esses picos esses vales ou uma um frenesia econômica ou também uma depressão econômica muito profunda o Estado justamente vai tentar fazer essas curvas essas variações elas amenizarem em torno de um eixo central e aí que é interessante que o que a gente vê na verdade o desenvolvimento teórico da economia não coincida com uma ideia de Estado mínimo ou de abolição do Estado não ele coincide com uma discussão sobre quais as formas apropriadas de interação entre economia e Estado isso inclusive para os dias atuais porque veja o Keynes faz uma discussão aqui sobre intervenção estatal e ele não está numa economia terceiro mundista subdesenvolvida a gente se vocês quiserem chamar não ele está na Inglaterra então ele está discutindo o contexto econômico social o contexto de política econômica do ponto de vista dos países centrais Inglaterra Estados Unidos Alemanha então vejam não tem nada de abolição do Estado a questão é como a gente vai reorientar a ação estatal para ela amenizar o efeito dessas crises e aí gente aqui eu deixo só mais como uma provocação na verdade essa esses dois últimos slides para vocês lembrar que a história não para e como a história não para a teoria econômica também não para então tem uma consolidação de um paradigma de um programa de pesquisa em torno dessas ideias que são agora de fato econômicas mas você vai assistir a crise do petróleo na década de 1970 o colapso dos sistemas de previdência e produção social principalmente nos países mais ricos o endividamento público inédito que continua inclusive aumentando até os dias atuais é inédito para qualquer período de história que vocês quiserem comparar você tem problemas estruturais de inflação porque você saturou o mercado de trabalho a forma como foi constituído o mercado de trabalho no pós-guerra não é a mesma dessa da década de 1970 principalmente porque você tem o aparecimento do que a indústria 3.0 que a indústria começa a fazer uso mais intensivo de processo de automação e aí a partir disso você vê o que vai acontecer como você tem novos problemas você vai ter novas abordagens ainda que dentro do mesmo paradigma então alguns exemplos aqui de desenvolvimento teórico no campo da teoria econômica vocês vão encontrar a escola de Chicago a dita economia austríaca essas definições são um pouco vagas mas para você se localizar ela pode ajudar você tem o aparecimento do que o cérebro dos pós-kenesianos dos neo-kenesianos você tem o aparecimento já aqui final da década de 1980 começo de 1990 do que a nova economia institucional você tem também uma teoria que está entrando bastante em voga agora que é a teoria moderna monetária teoria monetária moderna e MMT assíduo enfim inúmeras outras a teoria marxista enfim por aí vai um monte de escolas mas o que eu quero que vocês retenham para a gente concluir a aula de hoje que o paradigma se mantém qual o paradigma que a ideia de uma política econômica não economia política como era lá atrás de política econômica essa ideia veio para ficar independente da escola que vocês quiser analisar aquele pensamento todas vão se debruçar sobre isso então a vida das pessoas acaba sendo influenciada por decisões que resultam justamente desses debates científicos taxa de tesouros orçamento público previdência pública quais são as prioridades de investimento do governo isso vai começar a penetrar na vida das pessoas e produzir repercussões tá legal enfim gente o que a gente tem para dizer isso é na aula de hoje era isso uma aula bastante densa até me desculpo com vocês pela extensão mas é importante porque a partir da aula que vem nós vamos começar a adentrar no que são os campos de investigação específicos científicos da economia então vocês tem que lembrar sempre que quando nós discutimos esses campos específicos teve toda essa trajetória histórica que antecedeu tá legal enfim ficamos por aqui hoje foi um prazer novamente revê-los interromper aqui o compartilhamento nos vemos na próxima aula gente até mais tchau 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 tchau